Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Hoje vamos dar uma sugestão para aproveitar melhor o seu espaço exterior. Agora que chegou o verão e que os dias são mais compridos, mais quentes, são mais convidativos a aproveitar o nosso espaço exterior. Por isso, fique na nossa companhia e lance as suas dúvidas, as suas perguntas nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Nós respondemos durante o nosso formato live streaming no decorrer do nosso Workshop, se não garantimos que mais tarde todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. E o tema de hoje? Vamos dar dicas de como construir um terraço em deck composite. Para nos esclarecer e dar todas as sugestões necessárias para pôr em prática a nossa tarefa, temos o Rui Pereira. Olá Rui, muito boa tarde. O Rui é colaborador da IHT, correto? Sim, sim. Aliás, o Rui até já foi uma presença nos nossos dias de jardim, o nosso evento de jardim, só que foi de uma forma mais rápida, digamos assim. Um bocado, um bocado. Hoje estamos aqui de forma, a pedir em formato de workshop, para poder responder de uma forma mais calma, mais tranquila. Portanto, vamos saber mais ao detalhe como se processa o nosso terraço com deck composite. Muito bem. Rui, antes de mais, o que é que é necessário e que materiais é que temos reunido para pôr em prática este trabalho? Ora bem, boa tarde. Obrigado, a IHT agradece ao Leroy Merlão o facto de nos poder proporcionar este workshop connosco. Já tem sido feito há vários anos e é para continuar a crescer. Ora bem, precisamos, em primeiro lugar, de ter um terraço com cimento, preferencialmente com cimento. Os decks compósitos têm que estar fixos ao pavimento. Se não estiverem fixos, eles vão levantar. Se, por acaso, não houver a possibilidade de acimentar, podem criar uma estrutura por baixo, em que depois criem possibilidades de fixar os apoios do deck à estrutura que vai ser feita por baixo. Se não tivermos o piso em cimento, temos uma alternativa. Podemos fazer uma estrutura... Podemos colocar sempre em prática. Não existe a hipótese de não colocar em prática o deck. Pode-se sempre fazer o terraço, a instalação do deck. Agora, tem que ser feita uma estrutura se não puderem acimentar o terreno, preferencialmente acimentar. Ok. Ok? Pronto. Então garantimos que o nosso piso está acimentado. Exatamente. Que é a hipótese mais provável. É mais provável e é que é mais usual até, a não ser as planadas de cafés que às vezes querem levar um pouco ou têm que nivelar porque as ruas são inclinadas e as pessoas querem fazer uma estrutura. Mas o que é mais comum, de facto, é ser um piso em cimento. Mas ainda assim é possível fazer, não é? É sempre possível fazer. Exatamente. As pessoas, caso tenham alguma dúvida, podem vir ao projeto. O Leroy Merlan, quase todas as lojas agora têm a secção de projeto e que podem... Chamar de espaço de projeto. Exatamente. E aí junto, ou com a IHT, ou com vocês, com o cliente, podem chegar e fazer o traço. Ok. Pronto. Então, decidido o piso, analisámos o piso, avançamos para a nossa tarefa. E o que é que é necessário? É necessário, a nível de ferramentas, é uma serra circular. Temos aqui um exemplo de uma. Temos a nossa marca própria. Exatamente. Um maço de borracha, uma fita métrica, um lápis, uma parafusadora e, se possível, um burbequim para poder furar à estrutura de cimento um burbequim de martelo. Na ausência das ferramentas. Temos também o serviço do Leroy Merlan, está disponível. Há umas lojas de Leroy Merlan e que fica muito mais fácil, obtemos as ferramentas. Exatamente. Essa é uma das soluções. Depois é chegar ao Leroy Merlan e comprar o deck. O deck não pode ser instalado diretamente no pavimento. Tem que comprar todos os acessórios. Podemos ter algum critério especial na escolha do deck? Ou é só uma questão de gosto? Nós depois decidimos... Pode ser uma questão de gosto. Aliás, temos aqui um exemplo, não é? Temos uns lisos. Exatamente. Temos dois exemplos de deck. Para já temos decks alveolares e decks maciços. Os decks alveolares são os decks que têm estes alvéolos. E temos os decks maciços, que é uma tábua maciça. Portanto, não tem alvéolos. Normalmente, utilizamos este deck maciço, que é um deck um bocado mais resistente. Utilizamos para fazer os rebordos da piscina, ok? Para fazer as peças de degrau ou para mercados com um clima mais severo para frio, não para o quente. E o alveolar? O alveolar é utilizado em que situações? É utilizado em 95% das soluções, das situações que temos. Até o mais utilizado, não é? É o mais utilizado é este, exatamente, porque é um deck, apesar de ser alveolar, tem bastante resistência. Se as pessoas instalarem o terraço, conforme nós vamos aqui explicar, quer num deck, quer no outro, têm 25 anos de garantia do produto, no uso residencial, e têm 10 anos de garantia para o uso comercial. E isso é um produto que oferece garantia? 25 anos de garantia? 25 anos de garantia que nós damos, se for instalado como nós aconselhamos na nossa ficha técnica. A nossa ficha técnica está online, sempre. E dentro da caixa dos clipes, porque nós só damos garantia... Isto é um exemplo da nossa ficha técnica? Isto é uma mini ficha técnica. Está disponível online? Online. E dentro da caixa dos clipes, nós, para darmos a garantia, o cliente tem que adquirir os apoios para o deck, o deck e todos os clipes que nós temos da nossa marca, da IHT, para ter a garantia. Dentro das caixas dos clipes, que é os clipes que as pessoas mais vão utilizar na instalação do deck, tem uma mini ficha técnica que ajuda sempre a perceber como é que se pode fazer para não criar. E a fazer a montagem, não é? E a fazer a montagem como nós pedimos. Então, estávamos aqui a ver entre os lisos e os ranhurados, portanto, existe alguma diferença para além do alveolar e do maciço? Sim, além do alveolar e do maciço, este é um deck ranhurado, que é o deck que nós já temos há mais tempo. Este é um deck liso, porque a pessoa pode gostar mais de um deck liso. Os dois são antiderrapantes. É só uma questão de gosto pessoal, não é? Sim. Este deck tem uma particularidade. Nós adicionámos-lhe aqui um pouco de cortiça para o tornar um pouco menos absorvente, perdão. Mas como ele depois ficava a fletir um pouco mais, adicionámos fibras de carbono, portanto, e fica com resistência, como tínhamos neste também, só com o aspecto de ser liso. E tem aderência na mesma, não é? Tem aderência na mesma. A junta é um bocadinho mais pequena do que esta. Portanto, o próprio deck, a configuração do deck, esta junta fica um bocadinho mais pequena do que esta. Portanto, essas são basicamente as diferenças. As garantias são dadas, numa situação ou outra, desde que seja bem estaleta. Mas quer outro, estão disponíveis para nós aplicarmos no nosso terraço. Estão disponíveis. Pode haver algumas cores que o Leroy Merlin não tenha, mas que pode pedir e nós entreguemos. Há três cores em que o Leroy normalmente tem em stock, que é o negro, o chocolate e o redwood. As outras cores, que é o beige fire, o beige rosa e o cinza, são cores que podem ser pedidas por pedido. Essas três cores são as cores disponíveis para a gama do deck. São as cores que a EHT tem. E não existe mais para a linha. Não existe mais cores. Não, é só estas. Pronto, e depois escolhemos o nosso deck, quer seja liso. Escolhias o nosso deck, depende agora do gosto do cliente. E vamos instalá-lo no terraço. Adquirimos o deck, não é? Vamos para casa. E vamos fazer o nosso terraço. Ok? O que por vezes parece que é um processo que suscita muitas dúvidas, não é? As pessoas se calhar desistem com facilidade porque acham que não são capazes de fazer. Precisamente por isso é que estamos aqui hoje. Não é um trabalho de muita força, é mais um trabalho de paciência. Nós, os workshops que temos feito, qualquer pessoa tem, há aí uma situação ou outra de um parafuso que é preciso, ou parafusadora, pronto, porque as pessoas não se alegem, tenham algum cuidado nisso. O resto, o nosso deck é extremamente simples de fazer a instalação. Mas também não é necessária nenhuma ferramenta específica? Não, nós desenvolvemos uma ferramenta, que é o AC Tool. Esta ferramenta ajuda as pessoas a construir o terraço. Tem aqui, tem duas folgas, portanto, é esta folga que são 15 molindros, é o que nós temos que deixar a todos os elementos fixos, tudo o que seja de paredes, temos que deixar 15 molindros, e depois, no intervalo de deck, de régua com régua, temos que deixar 6 molindros, que é esta folga que está aqui. Essa medida vem na ficha técnica, por exemplo? Vem, vem na ficha técnica. Porque é importante, não é? Exatamente, exatamente. Traz também este bit de 4 molindros, que é para, tem a função de poder tirar um clipe. Nós temos, já agora eu vou apresentar, isto é o apoio que vai ao chão, no nosso caso é MPVC, não apodrece, em contacto com a água. Esta peça vai ficar sobre o pavimento. E a MPVC não apodrece, ok? Depois temos o clip, clip intermédio, que é o clip que nós vamos utilizar em toda a instalação do deck. Temos este clip, que é um clip pro, ele é mais ou menos parecido com o outro, mas tem a função de que com esta chave nós podemos rodar esta parte de baixo do clip e ele, podemos tirar uma régua fora, nós temos um terraço, está todo com o deck e no meio temos uma caixa de zito ou um raulo ou que temos aves por perto e queremos limpar. Sim, isso é uma situação comum, não é acostumado? Exatamente. Isso pode acontecer muitas vezes. Dez em dez réguas, por exemplo, podemos pôr este clip, que é que as pessoas têm a facilidade de rodar o clip, levantam uma régua, depois de levantar uma, conseguem levantar duas ou três réguas e fazem a manutenção que têm a fazer, voltam a instalar e, exatamente. Há também o clip terminal, que é o clip que vai iniciar a instalação do deck e depois vai terminar, eu já mostro como é que ele funciona. Os parafusos para fixar os apoios ao pavimento no terraço de cimento são parafuso e ruxa normal, nós aconselhamos sempre em inox, porque é para estar ao sol e à chuva e quanto mais seguros estiverem, se aplicarmos parafusos de outro tipo de material, podem vir a enferrojar. É para enferrojar, exatamente. Outra grande vantagem, esta possibilidade de poder levantar o deck é a segunda grande vantagem que nós temos no nosso sistema. A terceira vantagem é que cada régua de deck, cada régua de deck só vai levar um parafuso, que é um parafuso deste tamanho e mais ou menos ao meio da régua. Já vou explicar mais à frente como é que o parafuso é instalado. Portanto, podemos começar a instalar o terraço. Então, todo o material que o re-apresentou é aquilo que é necessário, para além dos decks, das placas que nós escolhemos, avançamos para a nossa tarefa com esse material. Exatamente. E com as ferramentas também. Exatamente. Já agora apresento também aqui a peça de degrau. Há situações de terraços que não têm degraus, mas há outras que as pessoas têm escadas. Portanto, esta é a peça de degrau. Já vem feita também. É só instalar, conforme eu vou explicar aqui, é que os clipes, é encaixe, é extremamente fácil. E todas estas peças funcionam umas com as outras? Portanto, não adianta para uma se não para a outra. Exatamente. Exatamente. Claro, temos que adquirir tudo. É só aqui pôr isto aqui para lá. Então, vamos proceder à montagem? Vamos instalar o nosso mini terraço. Vamos estimular aqui o nosso terraço. Cá está. Vamos imaginar que a nossa base é de cimento, não é? Porque isto é uma simulação. Exatamente. Neste caso aqui, não vamos furar, mas vamos imaginar que isto é uma base de cimento e temos que furar. Primeira forma, os apoios trabalham sempre perpendiculares ao DEC. Agora, só uma questão antes de eu passarmos. Se o piso não estiver nivelado, aí temos que fazer o nivelamento primeiro, não é? Podemos nivelar o piso. Para nivelar este apoio que nós temos aqui... Porque isto também deve ser uma situação que acontece. Pode acontecer. Este apoio que temos aqui é um apoio em PVC. Logo, tem que estar apoiado em toda a sua base, porque se eu calçar este apoio de PVC, ele aqui flete ligeiramente, portanto, e não pode ser. E além disso, é PVC pode depois virar que há com o tempo, com o calor e tudo. Nas situações de termos de nivelar o terraço, as pessoas podem utilizar o mesmo apoio, com o mesmo desenho, só que em alumínio. E o alumínio, sim, já é estrutural. Já podem... Ok. Podem calçá-lo por baixo. Faz toda a diferença, ele vai crescer em alumínio. Exatamente. Claro. Ok. O PVC vai-se moldando com o tempo e com o calor, portanto, aí recorremos a um de PVC, de alumínio, perdão. Então, temos a nossa base? Temos o nosso primeiro apoio. Eu aconselho sempre as pessoas com o material sem estar fixo ao chão, fazerem um estudo primeiro. Bem, é preferível perderem um quarto ou vinte minutos no início da instalação e perceber... Sem estar fixo ao chão. Sem estar fixo. Não vêm realçarmos porque é muito importante esse aspecto. Exatamente. É preferível perder um quarto ou vinte minutos, uma hora que seja, e olhar para a ficha técnica e depois fazer a instalação toda seguida, do que ver mais ou menos... Normalmente as pessoas depois não desinstalam e vão ter problemas nos decks. E os problemas nos decks que normalmente surgem, prendem-se com não fixarem isto ao chão e o deck vai levantar. Outro problema é em relação ao espaçamento que há entre os apoios. Esse exemplo é um dos problemas mais comuns que costuma acontecer com os decks. Normalmente as pessoas não, por desconhecimento, não fixam isto ao pavimento ou porque o pavimento tem tela, está impermeabilizado e as pessoas não querem furar. Isto é IPVC e é reenhorado. Mas não há que ter receio de furar a tela, não é? Não convém furar a tela porque depois pode entrar as flutuações e não convém. Pode ser colado. Se não puder, melhor, mecanicamente, se não puder, cola. Ok. Outra situação... Outro problema que surge é que as pessoas, às vezes, para pouparem meia dúzia de testões, digamos assim, fogem um bocado à distância entre apoios. Se isso acontecer, mesmo que eles estejam fixos ao chão, se alargarmos muito, não nos podemos esquecer que este deck tem 50% de farinha de madeira, 50% tem IPVC. E se nós vamos alargar muito a base, o que é que vai acontecer? O deck vai começar a arquear e não convém que isso aconteça. Então, uma régua solta, pomos os apoios e para fixarmos os apoios ao chão, se eu tiver um uso residencial, eu não posso ter, de centro a centro, não pode ter mais do que 40 cm de afastamento ao centro dos apoios. Se for para um uso comercial, este afastamento não pode passar os 35. Para menos, tudo bem, não há necessidade, mas nunca pode ultrapassar esta medida. 40 cm de centro a centro no uso residencial, 35 uso comercial. Ok, tenho só umas questões que surgiram interessantes. Indicou que o frio poderá pedir um deck mais maciço, no entanto, o calor não. O calor e o sol não enfraquecem o pavimento? Não, não. Em questões de... O material está preparado para isso? Está preparado para isso, este material está preparado para 80 graus positivos e até 40 graus negativos, ok? O problema é, se eu vou pôr num sítio onde haja muito calor, se eu vou pôr num deck maciço, ele vai aquecer mais. Se eu pôr um deck alvéolar, como vai passando o ar por dentro dos alvéolos, portanto, ele vai arrefecer mais, embora aqueça. Ok? Mas pode ser posto, não tem problema nenhum. Tem aqui mais uma questão. Em alternativa, qual material sugere para essa estrutura? Quer dizer, a estrutura da base. A estrutura da base, nós aconselhamos sempre alumínio ou inox, aconselhamos algo que durável. Nós temos algumas situações, aliás, temos o alumínio e temos tubulares de alumínio também, agora depende do que é que o cliente possa querer fazer. Nós utilizamos ou compósitos, ou PVC, ou inox, ou alumínio, materiais que têm alguma durabilidade, não é? Ok. Uma questão aqui relacionada com a manutenção. A nível de manutenção, é necessário ter uma manutenção tão regrada como um deck em madeira? Todos os anos ter tratamento específico? Não, senhor. Os compósitos, e neste caso em concreto da IHT, o que nos tem surgido, e que as pessoas às vezes nos põem, para manutenção ou para limpeza, e temos resolvido, é, uma vez por ano, depende do uso que nós damos ao terraço, não é? Uma vez por ano, ou duas, por exemplo, se for num café, se calhar duas vezes por ano, com uma máquina de alta pressão, de lavar os carros, com um leque aberto, passar em cima do ranhurado, até ser a forma mais correta de fazer a limpeza, e mais fácil também, é a mais fácil, um palmo mais ou menos distanciado do deck, até 140 bares de pressão, não há problema nenhum, com um leque aberto, não pode ser jato, fazer uma limpeza perfeita do deck. Outra da solução, é com uma escova de arame, no sentido do ranhurado, do deck, passar até... Não vai arriscar. Não vai arriscar. O deck tem dois aspectos, sai assim de fábrica, nós depois escovamos para lhe dar este aspecto. Ok? Ele pode ser aplicado de um lado e do outro, se aplicarmos deste lado, ele passado 3, 4 meses, já depois de ter passado a escova e antes. Se passarmos a escova, o que é que está a acontecer? O deck está exposto ao sol e à chuva, às poeiras, ao pó, ele vai escurecendo ligeiramente, vai ficando sujo. Se eu tiver aqui uma mancha e passar com a escova de arame... Vai ficar mais claro. Vai ficar... Vou aclarar a madeira, vou, digamos, estou a limpar também o deck. Uma questão de tempo... E no fundo volta. Ele volta. Ele vai acabar por devolver a cor original. Exatamente, volta sempre. O mais fácil será com a máquina de lavar os carros, uma máquina de pressão, passar no deck e normalmente limpa. Não temos tido feedback do contrário. Temos pedido às pessoas para fazer isso, as pessoas fazem... E resulta, daí o vosso aconselho, não é? Exatamente. Não aconselhamos nenhum tipo de produto, nenhum verniz, nenhum óleo... É só uma questão também se tu és com alguma frequência. Não é necessário aplicar nada? Nas madeiras, sim. E a pessoa se quer a madeira bonita, a madeira é nobre e eu pessoalmente gosto. Eu gosto muito de madeira. Agora, a madeira para estar sempre com um bom aspecto, terá que ser cuidada todos os anos. Este pode ser um bocadinho mais barata no início, à aquisição, mas depois terá que fazer a manutenção, portanto irá para os preços do compósito. No caso do compósito é levado. É só a utilização que vamos dando, não é? Como o que eu vou referir há pouco. Exatamente. Se for um espaço que não é utilizado como muita frequência, cá também não há necessidade. Se for um espaço residencial, não é tão utilizado como um restaurante, um bar. Ok. Só uma última questão que surgiu. Há vários tamanhos em altura dos degraus para a escada. Não. A peça de degrau que nós temos é esta, que faz aqui um bocadinho da parte da frente do degrau e um bocadinho da base. Isso é o exemplo? É o exemplo. Ok. Agora daqui, aqui por trás temos o degrau, não é? A escada é feita ou numa estrutura de inox ou em cimento. Vai ter que levar sempre o apoio a contornar a escada e depois isto é encaixado com o clipe normal como vamos encaixar o deck. Depois, se quiser fazer um degrau mais alto, em vez de pormos aqui só uma tábua de deck, podemos pôr duas ou três. Então esse clipe é a peça que vai encaixar. É o deck todo, exatamente. As peças do degrau, quer no espelho do degrau, quer na base. Ok. Ok? Mas o degrau, a peça de degrau que temos é esta. Depois, se for um degrau mais alto, é uma questão de pôr mais tábua, esquecer. Não é, é sempre com o deck que se vai fazer. Ok. Então vamos continuar nossa instalação. Por enquanto não temos mais questões. Ok, então. Eu certifiquei-me. Este apoio não pode estar encostado às paredes, nem nos topos, nem lateralmente. Existe alguma medida que devemos respeitar. Cerca de dois centímetros. Dois centímetros. Dois centímetros afastado. Porquê? É chamada folga, não é? A folga. Aqui é mais também por causa de águas. Quando chove, para a água poder circular e poder ir para o seu destino. E dessa forma prolongamos também o tempo de vida do nosso material. Exatamente. É ter muito cuidado com a instalação. Pomos o primeiro apoio. Eu sei que em minha casa, que estive a ver na ficha técnica, eu não posso pôr o afastamento do apoio de centro a centro, não pode ter mais do que 40. Essa informação vem mencionada na ficha técnica. Vem mencionada na ficha técnica. Eu aqui vou ver outro apoio, não posso passar dos 40, ficaria aqui, mas a régua acabava aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu parede e o deck terminava aqui. Eu podia fazer isto, mas para não pôr dois apoios muito encostados de um lado e o outro não, eu posso encostar o apoio mais de um lado e dividir o espaço que temos entre eles. Entretanto, mais tarde, eu tenho aqui um ralo, as pessoas não estão a ver, mas vamos imaginar que aqui no meio temos um ralo, onde às vezes, o que é que acontece? 40 em 40, entre os apoios, calha aqui um ralo no meio dos apoios. Normalmente, o que é que as pessoas fazem? Avançam com o apoio. Porque esta parte daqui já vai ficar maior do que o normal. É provável que ela vá arquear um pouco. Não é conveniente ficar maior. Não é conveniente. Os 40 têm que obedecer aos 40. Não pode ultrapassar. Temos que respeitar essa medida. Temos que respeitar. Portanto, o ideal será recuear um bocadinho, fica aqui o ralo. Quando não é possível os 40, tentamos aproximar mais dos 40? O máximo é 40, quando não é possível, porque, por exemplo, cá em cima de uma caixa de visita ou de um ralo, um dos apoios pode ficar com 35 ou com 30, depois desse apoia para a frente, fica o outro com os 40. Ok. Pronto. Eu já me certifiquei que os apoios ficam neste sítio, a régua também, e como tenho uma parede deste lado, vou deixar os 15 milímetros. Ok? Aqui os 15 milímetros. Exatamente. Pronto. Está tudo. O ideal, depois, será as pessoas marcarem os apoios no chão, ver o sítio deles, tiram a tábua e vão fixar. Começo com o clipe terminal. O clipe terminal tem duas formas de ser encaixado. Uma é assim, ok? E a outra é à pressão. Qual é que o Rui sugere? Uma ou outra? Se tivermos, se eu tiver aqui uma parede, não o posso pôr, não o posso encaixar assim de frente, tenho que o pressionar por cima, para ele entrar. E isso acontece quando? Normalmente não é quando vou começar a instalação do deck, normalmente é quando vou terminar a instalação do deck. Tenho uma parede, eu tenho que cortar a tábua à medida que preciso para preencher aquele espaço, encaixo os clipes terminais todos na régua e depois chego no final e ela tem que entrar à pressão. Agora, se eu tiver espaço, posso pô-lo de outra forma. Ok. Só fazer aqui uma questão que surgiu. Como se recicla um deck após a sua vida útil? No nosso caso, ele pode ser reciclado. Depois é uma questão de separar os materiais do PVC e da madeira. Nós não utilizamos material reciclado aqui. Ok? Agora, a forma como ele terá que ser reciclado, isso eu não sei. Mas pode-se reciclar. Agora, os produtos que nós utilizamos para a produção do deck é que não são reciclados, é PVC virgem. Ok. Porque o PVC reciclado, normalmente é PVC que está em caleiras ou em tubos, que teve 10, 15, 20 anos e que já perdeu as suas maiores características do PVC. E se eu vou aproveitar esse PVC para moer e fazer o deck, logo não podíamos dar. Nessa situação, o fato de ser reciclado iria enfraquecer as propriedades? Iria enfraquecer e nós não conseguíamos dar a garantia que damos. Por isso, utilizamos todo o material que é virgem, mas depois pode-se reciclar. Ok. E outra questão. O compósito não perde a cor com os anos? Ele vai perdendo a cor ligeiramente, no início, há pouco falei. Exatamente. Ele modifica um bocadinho a cor, ele sai com esta cor, mais brilhante, escovamos e ele fica com esta, e irá ficar sempre com uma cor intermédia. Ou seja, ele vai perdendo a cor, mas é possível... Sim, lavando, ele volta mais ou menos a esta cor. Nós fizemos o teste, a IHT tem 12 anos, e nós fizemos os testes, além de termos laboratório, instalámos deck na rua e que ao fim de 6 ou 7 anos, recolhemos e lavamos para o laboratório e fizemos os testes. Não há muita diferença de cor em relação a isto. Posso estar ligeiramente queimado o sol, mas a diferença não é muito grande em relação esta, que está aqui, e o deck tem um comportamento excelente, mesmo já depois de 6 ou 7 anos... A diferença não é significativa. Tem uma perca das características principais na ordem dos 20 a 30%. Portanto, comporta perfeitamente os 25 anos sem problema absolutamente nenhum. Portanto, eu tenho, eu já furei os apoios ao chão, tenho tudo fixo, vou instalar, pus os clipes terminais, que é o clipe que vai iniciar e depois vai terminar a instalação do deck, e agora eu vou encaixar a primeira régua. A primeira régua está instalada. Eu vou-me certificar novamente se para esta parede tem os 15 milímetros de folga e para esta que está aqui também, é muito importante, e vamos instalar os clipes. É muito simples, o clipe entra aqui, rodamos o clipe e encaixamos. Como vêem, os clipes entram à mão. Obviamente, se tivermos um dia a instalar deck, é melhor utilizar o maço de borracha. Facilita, não é? Facilita muito. A primeira régua está instalada. Se isto estiver fixo ao pavimento, nós levantamos a régua e não conseguimos, ela está fixa. A primeira régua está instalada. Agora, como viram, eu não pus parafuso nenhum, e na realidade só é preciso um parafuso. Qual era o risco que ocorria aqui se não tivesse parafusos? Como eu expliquei há pouco, eu deixei aqui 15 milímetros esta parede. E reforçou que realmente é muito importante essa medida. Exatamente. Quando terminar a primeira régua e eu for instalar a segunda régua, eu vou ter que pôr aqui um outro apoio para receber a segunda régua. Vou ver se eu for um bocadinho. Eu teria que pôr aqui outro apoio duplo. De centro a centro destes dois apoios são 10 centímetros. Eu fazia os seis milímetros de folga, que também é obrigatório, e depois continuava com a mesma ordem a pôr os apoios conforme está ali. Ok? Ok. Pronto. Como eu deixei aqui seis milímetros para a outra régua e deixei aqui 15 milímetros para a parede, este sistema tem uma vantagem, mas se eu não puser o tal parafuso que eu falei, o que é que vai acontecer? As juntas vão, o material mexe, isto tem madeira e PVC, ele vai trabalhar com a umidade, portanto ele com a umidade vai dilatar e depois que o calor vai retrair. Se eu não seguro a régua num ponto, a régua pode-se deslocar. Esta régua, por exemplo, acha-se confortável e começa-se a mover e encosta-se aqui à parede. Então isso é um pormenor que faz toda a diferença. Exatamente. Os 15 milímetros que aqui deixei, deixaram de existir e aqui que deixei seis, passa para 20 milímetros. Exatamente. Outras réguas andam para o outro lado e ficam as folgas todas desalinhadas e o que é bonito no trabalho deste é ter as folgas todas alinhadas. Então, aqui é a segunda vantagem do sistema, é este parafuso 3,5-25, é um parafuso auto-perforante 3,5-25, ok. Que eu ponho o mais ao centro possível da régua. O parafuso entra inclinado, o parafuso entra mais ou menos nesta direção, como está a chave, entra no clipe e vai apanhar a parte de baixo da régua. Esta ferramenta, inclusivamente, tem aqui a inclinação que se pode dar ao parafuso. Neste caso, o que é que o parafuso vai fazer? Vai trancar a régua neste ponto. A régua neste ponto fica trancada, fica presa ao clipe. Quando vier a umidade, ela vai dilatar metade para este lado e metade para aquele. E depois, quando vier o calor, ela vai retrair, mas mantém o espaço o mais alinhado possível. A umidade é distribuída por ambas as partes. Sim, quando vem a umidade, há umidade no ar, chove, o terraço fica molhado, o deque fica molhado por cima, a água cai e fica aqui no oceamento, fica molhado. Vai ser a melhor vida no ar? Vai ser a melhor vida no deque? Alguma, sim, muito pouco, mas vai. Há umidade no ar, e é como a madeira, tem tendência a dilatar. Quando vier o calor, ele vai retrair. Não sei se perceberam, o parafuso é posto, só um parafuso em cada régua, só vai levar um parafuso. O parafuso entra com esta inclinação, entra aqui no clipe e vai... Ou seja, basta um e faz toda a diferença. Um parafuso. Todos os outros sistemas que existem, aqui leva um clipe e um parafuso. Clipe e parafuso. Clipe e parafuso. Ou seja... Na régua seguinte, o membro... Na régua seguinte, todas as réguas, cada régua só leva um parafuso. Nós, para apertarmos, fixarmos os apoios ao pavimento, é igual para todos os deques. Isso é geral, tem que ser feito. Agora, a nível de, depois de instalação das réguas deque, aqui só temos que apertar um parafuso, os clips praticamente entram à mão, é muito mais rápido. Ok. Rui, vou só fazer aqui umas questões que, entretanto, surgiram. Pode ser pintado? Não. Pronto, há pouco referiu isso, não foi? O cliente, depois de comprar o deque... Exatamente, faz aquilo que entende. Pode fazer o que entende, mas perde a garantia. Vamos imaginar que o cliente instalou tudo com as folgas, os apoios, tudo como devia de ser. Depois vai pintar o deque e há algum problema, não sei que tinta ou o que é que pio lá pôr, e depois, se houver algum problema com o deque, a HT já não se responsabiliza. Não se responsabiliza, exatamente. Deque compósito ou cerâmico, qual o mais prático e duradouro? Eu prefiro o deque compósito, duradouro eu penso que são todos, só há aqui um, no deque cerâmico, quando é uma extensão grande de deque e quando não tem uma inclinação muito grande, normalmente ficam poças d'água, enquanto que as poças d'água aqui praticamente não existem porque a água passa e vai para a parte de baixo. Agora, é uma questão de gosto da pessoa. Ok. Há uma situação, para o calor também aquece ligeiramente mais do que este, ok? Para o frio, quando é frio, é mais confortável andar descalço em cima do deque compósito do que o deque de cerâmica, é mais frio, ok? Ok. Então torna-se mais confortável lá. É mais confortável andar descalço, é mais confortável andar no deque compósito. Ok. E aqui outra questão. Se tiver um jardim e queira fazer plataformas individuais e móveis em deque, como por exemplo os estrados para fazer um caminho em cima da relva de um por um, existe essa possibilidade ou existem já estrados feitos em compósito dessa qualidade? Nós temos estrados de um por um, têm que ser fixos ao chão, têm que ser colados. Se conseguir arranjar uma plataforma. Aí a fixação é feita com cola? Aí tem que ser feita com cola, uma cola apropriada à base, o que acontece às vezes... É uma cola específica para esse material? Há umas colas específicas que vocês também têm aqui da vossa marca. O que acontece às vezes é as pessoas colarem e verem qual é a base que têm para colar. O que acontece é que as pessoas querem colar os estrados de um por um em cimento. Cimento esse que se nós barrermos sai areia e se barrermos amanhã volta a sair areia. Portanto, e se formos colar alguma coisa aí, não estamos a colar... Não está, a cola não vai fazer o seu trabalho. Então isso vai ser um problema que é contínuo, não vai ser eterno. Exatamente. Há um produto, vocês também têm esse produto, que é um produto que espalhamos, que é um primário. Espalha-se no cimento, vai agregar todo o cimento e depois aí podem fazer a colagem. No caso que me falou, é uma questão das pessoas fazerem uma estrutura de um por um, garantirem que vão fixar o estrado do deck à estrutura que fizerem e não tem problema nenhum. Tem que ser fixo. Os decks podem estar suspensos com uma estrutura, mas têm que estar sempre fixos, senão eles vão arquear. A fixação é a base até do sucesso do nosso trabalho. Exatamente, e boa fixação. Em areia, já a Bidec é instalada em areia com um bocadinho de concordecimento, digamos assim, e aí os perfusos não... Exatamente. Ok. Então, vamos instalar a segunda régua. Então, passamos a nossa instalação. Eu dou um jitinho para auxiliar a régua a entrar e com uma sorracha... Já está. Clip. Portanto, cá está novamente o clip, não é? É o procedimento que fazemos após a colocação de cada régua. Exatamente. Não nos podemos esquecer, novamente, do parafuso ao meio. E o parafuso convém ser sempre posto no mesmo apoio, que é para as réguas terem uma dilatação igual. Ok? Ok. Vou fazer aqui mais outra questão. Como se faz a ligação das tábuas em comprimento? Será neste sentido. Comprimento. Ok. As tábuas não vão ficar ligadas uma à outra. Ok? Sim. A sensação que dá é essa, não é? Elas ficam próximas, mas não ficam unidas, não é? Não ficam. Elas têm que ficar com seis molinos de folga entre elas. As tábuas não podem ficar encostadas. Como eu te tenho vindo a explicar, isto é feito de madeira e de PVC. Tem dilatações, portanto, e aí temos que deixar as folgas. E a união das réguas é feita desta forma. Não sei se conseguem perceber. O Rui pode segurar aí, por favor. Ok. Obrigado. Pronto. Estamos, pomos o apoio duplo. Espera, eu vou só retirar aqui a serra para ser mais visível. Obrigado. Portanto, eu venho a instalar o material. Deixei os espaços que tenho que deixar entre os apoios. Acabou a régua de 2,30. Tenho que começar outra régua. Aqui faço um apoio duplo. Seis molinos de folga. O máximo, se for residencial, 40 centímetros, outro apoio. Ou 35, se for comercial. E sigo a fazer o que tenho vindo a fazer até aqui. Outra régua. Termina mais seis molinos de folga. E continuamos a pôr os apoios até terminar. Fazendo esse seguimento. O seguimento da régua é assim. A régua nunca pode ficar encostada. Esse também é um dos problemas. As pessoas depois encostam, não deixam folgas, não gostam. Mas depois o deck vai dilatar e depois vai ter que levantar por algum lado. Ok. Então nunca encostar a régua. Nunca encostar. Ficam próximas, mas não juntas. Próximas, seis molinos de folga. Portanto, e é sempre... Nunca posso fazer isto. Terminar uma régua aqui e continuar com outra régua de deck no mesmo apoio. Tem que ser apoio duplo. Na união das réguas, apoio duplo. Por vezes há pessoas que fazem esta instalação assim. A metade. Metade da régua. Portanto, eu aqui... Vamos imaginar que era... Cuidado. Não faz mal. Aqui seria... Esta régua terminava aqui. Peço desculpa, Rui. Não faz mal. Esta régua terminava aqui. E logo aqui tinha o apoio duplo para começar outra régua até aqui. Ok? Aproveito para que tinha aqui mais questões. Força. Como instalar o deck com o chão inclinado? Como vimos há pouco. Pronto. Normalmente isso acontece em esplanadas de cafés. Ou em casas também. Se a pessoa tiver terraça inclinada, parte do ponto zero, não é? Onde se for um bocado e o cimento estiver nivelado, pode pôr os apoios de PVC. Depois do outro lado, faz uma estrutura em ferro, nivela com a estrutura e aí depois já utilizaria o apoio em alumínio. Ok. A instalação deve ser feita a partir da parede até ao limite do terraço ou não há nenhum procedimento para iniciar a instalação? Não há nenhum procedimento. A pessoa tem que perceber ou entender como é que quer o deck. Quando está dentro de casa e sai, se quer ver o deck perpendicular ou se quer ver o deck no seguimento da saída da casa. Mas não há nenhuma regra. Fica ao critério de cada um. As regras que há são estas que estamos aqui a falar. Exatamente. Pode eventualmente o cliente, porque tem uma ligeira inclinação no terraço, e aí pôr os apoios nessa direção para mais facilmente a água escoar quando chove, para não haver impulsamento de água. Pode fazer isso, mas é uma opção do cliente. Ok. E uma questão relacionada com a limpeza. Qual o procedimento para limpar por baixo das réguas? Por baixo das réguas, quando está a instalar o deck, faz numa das réguas, ou em várias réguas, aliás, põe o clipe pró. Eu já vou explicar a seguir como é que se faz, e depois é uma questão de, de x em x tempo, levantar uma régua e lavar por baixo. Então o fato de colocarmos o clipe pró vai facilitar a limpeza mais tarde? Pró permite-nos a ter acesso à parte de baixo do deck, seja para lavar, seja para uma caixa de visita, ou algum ralo, ou algo que entupa, e nós tínhamos que lá ir, ou o skimmer das piscinas. É para termos acesso. Eu já vou pôr esse clipe a seguir. Ok. Está bem? Está bem. Aqui levantamos outra vez. E então agora vamos pôr o tal clipe, que é este clipe, que é o clipe pró, que nos permite ter acesso à parte de baixo do deck. É mais fácil pôr que o outro, este clipe nem é preciso de massa de borracha, este já está. E está bem colocado, não é? Basta com esse... Está. É que às vezes é tão fácil que até pode surgir essa dúvida, não é? Exatamente, não, mas é precisamente assim, não é preciso de fazer mais nada. Como podem reparar, o clipe tem esta mobilidade, ok? Ok. Eu puse os clipes, volto a pôr o parafuso ao meio, e aqui o parafuso não entra inclinado, entra a direita, tem aqui um orificiozinho para pôr o parafuso, e o parafuso não vai incomodar absolutamente nada na mobilidade do clipe. Mas é uma razão de ser, o fato de ter essa mobilidade, o clipe? Sim, para poder levantar. Eu com este clipe, eu não consigo levantar a régua. Ok, ok. E com este clipe, já vamos perceber... O fato de ele não ficar fixo, permite fazer a coisa ou levantar a régua. Eu agora aqui, eu pus o parafuso, e agora aqui vou fechar o clipe. Ele está aberto, eu vou fechá-lo. Não sei se conseguem perceber-se. Ah, Rui, já agora... Estão todos. Qual é que é o risco que pode acontecer quando fazemos esta instalação? Portanto, garantimos também as nossas regras de segurança, mas existe alguma coisa que possa não correr bem? Na minha opinião... A forma que realmente está a ser apresentado é fácil, não é? Isto é fácil. Nós só não fizemos aqui duas coisas, que foi abrir aqui o furo para pôr o parafuso com a bucha para fixar o apoio ao chão, não fizemos aqui. Eu penso que isso também não é um risco muito grande, porque estamos a trabalhar com o aparafusador ou com o burdoquim a uma certa distância. O que pode ser mais perigoso é com a circular, com a serra circular, as pessoas têm que ter a medida e ter algum cuidado de segurança e esse será o risco. Neste caso é a segurança que devemos ter com as ferramentas e não tanto com a peça em si. Com o deck também temos de ter, porque às vezes encaixar este clipe, não, mas pelo menos o clipe terminal, convém sempre utilizarmos a ferramenta. Se vamos tentar encaixar o clipe à mão, podemos nos aleijar, mas é um risco muito, muito Existem também o deck que é específico para pavimentos e para fachada, não é? Exatamente. Este é o deck de pavimento, qualquer um deles é de pavimento, ok? E os decks de pavimento podem ser utilizados em fachada, o deck de fachada é que não pode ser utilizado em pavimento. O deck de fachada que nós temos é um deck liso, que é igual a esse. A única particularidade, a única diferença que tem em relação a estes decks é que ele funciona desta forma. Aqui vê-se uma junta ligeira, aqui a junta está escondida pela configuração do deck. Não é um mais fêmea, mas é quase um mais fêmea. Aqui é visível, pode só passar por favor para vermos essa diferença. Esta é a fachada, ok? Ok. É instalada da mesma forma, 40 em 40, o mesmo tipo de apoio, é utilizado os mesmos tipos de clipes, o único clipe que não conseguimos utilizar aqui é o Clip Pro, porque eu não tenho acesso a pavimento. Foi o que vimos agora. O que vimos agora, exatamente. O resto é instalado da mesma forma. É uma fachada ventilada, temos de deixar um espaço por baixo, onde vai entrar o calor, funciona como uma fachada ventilada. Isto é outra alternativa, normalmente associamos sempre que seja para os pavimentos, mas também existe para fachadas. E já se começa a ver, não é? Fachadas, muito. Já acaba de ser uma tendência. Aplica-se muito mais em pavimentos do que em fachadas, mas já há pessoas a quererem fazer, ter a fachada também com deck. E também existe com cores diferentes? Todas as cores, são estas seis cores que nós temos. Exatamente. Para o ranhorado, para o liso de pavimento e para a fachada, são sempre as mesmas cores. A régua de fachada é sempre ao ver o ar, nunca é maciça, porque não há necessidade. Ok. Há também uma outra situação. A maciça, já agora que falou no maciça, a maciça também é que se utiliza junto às piscinas, não é? Por vezes também surge essa dúvida? Quando são piscinas de transbordo, aquelas piscinas que estão sempre a deitar água fora, nós aconselhamos que à volta da piscina, duas ou três réguas sejam maciças, para não corrermos o risco de a água entrar para dentro do deck e ficar por lá. Ok. E nos degraus, basicamente. Ok? Há uma outra solução que se está a usar muito agora também com decks compósitos, que eu já vou explicar mais à frente, que é a vedação. E já mostro os acessórios que temos aqui para a vedação. Só aqui, só uma última questão. Força. Quantos centímetros de altura é que o compósito fica com as bases? Este compósito tem 5 centímetros de altura. 5 centímetros? Ok. Então, está o mesmo sistema de aplicação? Parafuso ao meio. Não nos podemos esquecer do parafuso. Vamos rodar os clipes para os trancar. Está feito. E vamos colocar a última régua de deck. Para terminar, neste caso aqui, eu tenho espaço. Se não tivesse espaço, levantava a régua, alinhava o clipe e fazia pressão até o clipe entrar. Como tenho espaço, vou pôr o clipe desta forma. Portanto, há a alternativa para as duas hipóteses. Se quer que tenhamos espaço ou não. Exato. Pronto. Já está. Eu tenho que pôr isto em todos eles, como é óbvio, não é? Exato. Neste caso, colocávamos 3? Não. Perdão. Este aqui já saiu. Vou ter que retirar. Neste caso, seria 4, não é? Teremos que pôr os clipes sempre neles todos. Neste caso aqui. E porquê que o Rui está a retirar? Já agora? Porque esta parte, ao bater, esta parte foi um bocadinho baixo para baixo e depois não entrava. Ok. Ah, e deve ser comum acontecer esta situação. Pode acontecer. E é preferível voltar atrás e fazer as coisas todas de novo, mas termos a garantia que, no fim, só fazer aqui outra questão, Rui, que surgiu. Quando o deck é colocado em fachada, tanto faz a colocação das travessas e das réguas na horizontal ou na vertical? Sim. Sim. É igual. Aí fica ao critério de cada um, não é? Exatamente. Pode aplicar das duas formas. Leva também só um parafuso ao meio. Exatamente. A única diferença do deck de fachada para o deck de pavimento é não ter acesso ao clipe pro. O resto funciona tudo igual. Ok. Este é o único senão, então. Exatamente. Temos o nosso terraço feito. Temos o nosso deck concluído, não é? Fomos conversando e fomos fazendo. Exatamente. Uma coisa extremamente rápida. Cá está, por isso é que são importantes os nossos workshops e fazemos este tipo de demonstrações para quem nos está a ver, realmente ver e verificar que é fácil de fazer. Exatamente. Eu penso que, obviamente, se for um profissional é capaz de utilizar as ferramentas um bocadinho melhor do que nós, não é? Exatamente. Mas, qualquer pessoa pode, desde que saiba cortar, ou que saiba uma parafusadora, que saiba manusear uma parafusadora ou um broquinho, qualquer pessoa está à vontade para instalar este deck, não tem... Portanto, a forma de instalar, quer seja na fachada, quer seja no nosso pavimento, é igual? É igual. O material utilizado é igual? É igual. Este pode ser utilizado na fachada ou a fachada não pode ser utilizada no pavimento? Exatamente. Ok? Isso é importante referir, exatamente. Pronto. Ao contrário, poderia ser, não é? Poderia ser, exatamente. Agora, se tivermos paredes a toda a volta, nós não necessitamos de pôr nenhum tipo de remate. Temos que deixar os 15 molindros às paredes. Ok? Isso é que não nos podemos esquecer. Vamos imaginar que fizemos só metade do terraço, a outra parte não queremos fazer. Essa medida é mesmo fundamental para correr bem aqui a nossa paredes. É os 6 molindros às paredes e 5 molindros na união das réguas. Ok? Agora, se por acaso... Tenho aqui... Ouvi-me... Bem, não. Já ouvi-me. O terraço está feito. Ok? Agora, aconteceu, tive um problema... Tenho árvores aqui no terraço, tenho árvores, caem folhas e vão-se sujando. O terraço vai-se sujando. Tenho o ralo aqui e entupio. E eu tenho que lá ir tratar porque começa a haver água aí por todos os lados e não... É certamente uma situação muito comum. Pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, vou ter acesso à parte de baixo do deck. Então é isso. Pego na ferramenta C-Tool, destranco os clipes. Com essa ferramenta conseguimos solucionar o problema, não? Sacamos uma tábua. Ok. Se não for o suficiente... Se não for o suficiente... Fazemos a mesma operação. Com as duas mãos... Podemos tirar outra régua. Ok. Se quisermos tirar mais, os clipes que não têm o parafuso, há de ser só um é que tem o parafuso e os outros não têm, eu desencaixo facilmente. Este clip seria o que tinha o parafuso, tiro o parafuso e tiro o parafuso. E que é só um parafuso. Portanto, todos os outros sistemas eu posso tirar. Ok? Fiz o que tinha a fazer. Encaixo. Desentupi tudo, tirei as folhas, lá vai. Uma mangueira, passei a água por baixo, está feito. Alinho os clipes conforme já estão. Levante ligeiramente a régua para encaixar melhor. Ponho os clipes para cima para receber outra régua. E agora há para retirar a régua, como colocar é fácil. É extremamente fácil. Aconselho é que, quando tiramos uma régua, fazemos o que temos que fazer. Se não conseguirmos acabar naquele dia, vamos encaixar a régua no mesmo sítio. Isto são seis ou sete clipes que temos que desapertar e voltamos a pôr. Porquê? Quanto tempo é que nós gastamos, por assim dizer, depende da área, não é claro? Cerca de dois minutos, três minutos, sacamos uma régua fora. E um trabalho concluído? Já vai depender da área. Depende depois do que é que nós temos para fazer, não é? Pode ser um trabalho mais demorado. E se for um trabalho mais demorado, o que eu aconselho é, não conseguimos acabar hoje, instalamos as réguas no sítio, apertamos os clipes e fica tudo. Ou outro dia, quando fomos retomar o que estávamos a fazer, voltamos a levantar os clipes e fazer. Porquê? O deck está mais ou menos sob tensão. E se eu te saco daqui uma régua fora, o deck vai querer-se expandir. Se tiverem uma semana ou duas com o clip fora, o que é que eu vou fazer? Depois vou para encaixar a régua no sítio e não a consigo encaixar. Portanto, muito importante. E aí pode ser um problema, não é? Fazemos o que temos a fazer, encaixamos a régua no sítio. Não conseguimos. Encaixamos a régua no sítio, não é mesmo? E ao outro dia, retomamos. Ou quando for, retomamos o que queríamos fazer. Ok. Já agora vou falar aqui duas ou três situações que nós temos de remate, em que uma delas é as tampas. Esta tampa só é para a parte dos alvéolos, ok? Só tapa mesmo a régua, não tapa o apoio. Para pôr esta régua, eu tenho que fazer estes quatro furinhos por baixo. Porquê? Só nessa régua? Em todas. Se eu puser a tampa em todas, todas as réguas têm que fazer um furinho. Sempre que colocamos a tampa, então temos que fazer estas quatro furações. Exatamente. Porquê? Esta tampa também vem... Pode ser adquirida. Se necessitarem, ou se quiserem, se optarem por esta, pode ser adquirida. Tenho o terraço, eu não me apercebo muito bem, mas o terraço se calhar está ligeiramente inclinado para este lado e ao lavar ou quando chove, o que é que vai acontecer? Pode entrar água por este lado. A água vem por dentro da régua, a água entra nos alvéolos, correto? Entra aqui nos alvéolos e fora. Chega aqui e está tamponado. A água não sai. O que é mau para ficar lá a água dentro dos decks? Então, para isso eu faço estes quatro furos e já consigo com que a água não fique lá dentro. Ok. Esta é uma das soluções. Selecionamos este problema desta forma. Exatamente. Cachamos a régua no sítio. E cá está a outra pormenor que possa dar a diferença neste trabalho, não é? Exatamente. Tem aqui mais uma questão, oferce. Dá para colocar uma piscina em cima do deck? Nós não aconselhamos, se for aquelas piscinas pequeninas para as crianças se divertirem um bocadinho. Sim. Sejam mais leves, não é? Mais leves, tudo bem. Mais pequenas dimensões. Não aconselhamos, porque depende das piscinas. Sim, aconselhamos. Amanhã as pessoas podem pôr aqui uma piscina com sete ou oito ou nove ou dez metros. Tem a ver com o peso também. Tem o peso. Portanto, é sempre aconselhável não pôr. Portanto, a régua, como vê, está fixa. Está fixa, exatamente. Este é um tipo de remate. O outro tipo de remate é este. É um remate um bocadinho mais largo e normalmente é utilizado para, vamos imaginar que o deck vai mesmo até o bordo de piscina. E a piscina, em vez ser a bordadura de pedra, fazem com o próprio deck. E aí aconselhamos este remate que é colado, é encaixado no deck e a parte de baixo vai bater na parede da piscina. Fica uma espécie de rodapé, não é? Exatamente. E eu tinha aqui um outro... Para as fachadas também existem algumas peças específicas? Como? Para, se formos aplicar em fachada, não é? No assólio disso. Este serve para a vedação. Depois na fachada temos este remate, que é sensivelmente metade daquele que está ali. E este remate é posto só para situações de piscina, que inclusivamente ele não chega bem ao chão, que é para a água poder passar. A água corre por baixo para poder passar. Portanto, também é colado. Ou podemos optar por pôr este remate deste lado do deck, mas para isso temos que o virar ao contrário. Este rebordo aqui, se é aqui é colado, se for para o outro lado é encaixado assim. Ele leva aqui um acessório em cada régua de deck. É um acessório igual a este, está aqui. Só não leva esta patilha metálica, é este. Encaixamos aqui um em cada régua para depois poder pôr o parafuso. Ok. E agora a questão que eu estava aqui a pensar. Se nós quisermos, por exemplo, criar uma zona com mais privacidade também é possível que eu enche o material, não é? É. Com o mesmo deck que nós temos aqui, temos este posto. Aqui já é feito um bocado, já é diferente. Este posto é posto, um, no início, a régua tem, vamos imaginar que a régua tem 2 metros e 30 metros. Fomos um posto deste no início. Um posto a meio da régua e outro posto aos 2 metros e 30 metros. Leva na mesma o clipe terminal conforme o que fizemos aqui, aqui em baixo. Leva a régua e leva exatamente os mesmos clipes intermédios que nós utilizamos aqui na instalação do deck. Ok. Só deve ser feito até 1 metro e 70 de altura, mais ou menos. E há duas possibilidades. Ou a pessoa faz um rasgo no muro ou no chão e chumba isto no cimento, chumba ou posto no cimento. Ou, se não quiser estar a rasgar o muro ou estar a fazer isso, tem estes pés. Estes pés são aparafusados ao muro ou ao terraço. Então, para criarmos esta vedação, são estes os acessórios que nós temos para... Exatamente. Além da régua do deck, além da régua dos decks, que é este deck que está aqui, com os clipes, quer o clipe terminal, quer o clipe intermédio, instalado aqui, fazemos vedação até 1 metro e 70 como máximo. Esta régua é a régua que depois vai, que é a tal rebordo da piscina também, dá para arrematar na parte de cima do deck. Pode-se aplicar nesta situação. Exatamente. Rui, estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui só duas questões muito rapidamente. Quando o deck fica na volta da piscina, como fazemos os cantos? Se a piscina for com ângulos retos, não há problema nenhum. Quando a piscina é com ângulos curvos, aí é que já é mais... Quando é curva a piscina, é um bocado mais complicado. Nesse momento de remato, não temos... A nível de remato, não temos... Não há solução. É fazer ou fazer aos bocados. Fica sexta lá, digamos assim, fica cortado aos bocados. Mas não temos... Ou não fica tão perfeito. É uma situação que nós temos estado a tentar testar e vamos, com certeza, apresentar isso, mas não tem sido fácil. Ok. Só uma última questão. As tampas são individuais para cada régua? Sim. Sim, sim. Ok. Há o cuidado é de, se puserem as tampas, fazerem os furos por baixo para que a água possa sair. Rui, há aqui alguma mensagem final ou que queremos deixar para quem nos está... A mensagem que eu deixo é aquilo que eu falei no início. As pessoas, é preferível perderem meia hora ou uma hora que seja. Olhar para a ficha técnica, há vídeos. Este vídeo, vocês provavelmente vão tê-lo online. Sim, sim, sim. As pessoas o podem consultar. Eu sei que estar meia hora a ouvir ou a uma hora é um bocado complicado, mas podem... Mas pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. E esse problema que o Flui mencionou aqui são extremamente úteis e fazem diferença. Exatamente. Podem ser aconselhados... Nós vamos também formando as pessoas das lojas do projeto do Leroy Merlin e a fábrica está disponível para aconselhamentos, para o que seja. O que nós queremos é que o cliente gaste o dinheiro, que o emprego vem, para poder desfrutar do traço o mais possível. Claro que sim. Como é óbvio. Ó Rui, muito obrigado pela sua presença, uma vez mais, por ter colaborado com o Juan Merlin. Muito obrigado. Eu, nós até agradecemos. Também muito obrigado por ter estado desse lado. Já sabe que este workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e, mais tarde, no nosso canal do YouTube, em Juan Merlin Portugal, e também no nosso site, em www.JuanMerlin.pt. Na próxima semana, marcamos encontro no nosso horário habitual, das 15 horas, no dia 3, para ensinar a aplicar o revestimento em cerâmica. Fique bem e uma boa tarde. Fique bem e uma boa tarde. Fique bem e uma boa tarde.